Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana. Como sempre acontece, separe os materiais necessários para a aula, caderno a folha para anotação, lápis, borracha, caneta apontador e o dicionário. Na sequência, coloquem a data de hoje, aula 45 de língua portuguesa. Música 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 Então, agora que vocês se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior, onde nós vimos um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Vimos aquele tripé da sustentabilidade. Vimos também alguns conceitos de sustentabilidade. Vocês fizeram também uma atividade sobre verdadeiro ou falso, com trechos do texto que nós lemos. Aprendemos um pouquinho sobre a crase. Vimos também algumas regras de uso da crase, lembrando que a gente começou, foi um início de estudo sobre a crase. E em algumas aulas a gente vai retomar esse assunto novamente. E na aula de hoje, nós vamos começar fazendo um teste. É um teste para saber se você tem hábitos de consumo sustentáveis, né? Então, na nossa última aula, nós conversamos um pouquinho sobre o que é sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E vimos que a sustentabilidade vai muito além de proteger o meio ambiente. Esse conceito diz respeito também à preservação da natureza, associada ao crescimento econômico e social, que é aquele tripé da sustentabilidade que a gente conversou, né? Então, agora a gente vai fazer o teste e descobrir se você tem hábitos de consumo sustentáveis. Para isso, pense nas questões com calma e relacione com o que acontece na sua casa. Depois a gente vai ver juntos o resultado, ok? Vamos lá para a primeira pergunta do teste. Você toma medidas para economizar água em casa? A. Não, nunca pensei sobre esse assunto. B. Comecei a reduzir o tempo de duração do banho, pois sei que é uma das atividades que mais gasta água. Ou C. Faça o uso racional deste recurso natural, inclusive na limpeza da casa e na hora de escovar os dentes, por exemplo. Então, pensem e assinalem uma alternativa, ok? C. Faça o uso racional deste recurso natural, ok? C. Faça o uso racional deste recurso natural, ok? C. Faça o uso racional deste recurso natural, ok? Agora vamos para a segunda questão do nosso teste. Você costuma deixar os aparelhos plugados nas tomadas? A. Somente a TV e o carregador do celular. B. Desligo alguns aparelhos, mas deixo outros ligados por utilizá-los com frequência. Ou C. Com exceção da geladeira, deixo todos os aparelhos desligados quando não estão em uso. Então, assinale a alternativa que mais tem a ver com o que você faz. C. Com exceção da geladeira, deixo todos os aparelhos desligados. Vamos lá. Agora, vamos para a questão 3. Qual o meio de transporte mais utilizado por você? A. Uso sempre o carro, pois é mais rápido e eficiente. B. Intercalo o carro com o transporte público, como o ônibus. Ou C. Privilegio transportes alternativos, como bicicletas e até mesmo algumas caminhadas a pé. Então pense você e sua família, como que vocês utilizam o transporte, como que vocês mais utilizam o transporte. Música Música Então agora a questão 4. O que você faz com o lixo de sua casa? A. Não faço separação, descarto tudo no mesmo lixo para que o caminhão da coleta o retire. B. Costumo separar o lixo orgânico do reciclável, mas o local de descarte é o mesmo. C. Tomo cuidado para garantir que o lixo reciclável vá para a coleta seletiva e separo o lixo orgânico do reciclável em sacos diferentes. Anotem lá o que normalmente vocês fazem. C. Tomo cuidado para garantir que o lixo reciclável vai para a coleta seletiva e separar o lixo reciclável. C. Tomo cuidado para garantir que o lixo reciclável vai para a coleta seletiva e separar o lixo reciclável em sacos diferentes. C. Tomo cuidado para garantir que o lixo reciclável vai para a coleta seletiva e separar o lixo reciclável. C. Tomo cuidado para garantir que o lixo reciclável vai para a coleta seletiva e separar o lixo reciclável. Questão 5 agora. Você costuma adquirir produtos eletrônicos e tecnológicos com frequência? A. Com bastante frequência e sempre que possível tenta adquirir os últimos lançamentos. b. Evito comprar, mas gosto de aproveitar promoções e descontos de alguns produtos eletrônicos ou c. Apenas quando necessário. Apenas quando necessário. Apenas quando necessário. Agora a sexta e última questão do nosso teste. Ao organizar uma festa ou evento, qual tipo de material você e sua família costumam utilizar para servir os convidados? A. Utilizamos produtos descartáveis para facilitar a limpeza após o evento. B. Em alguns materiais utilizamos peças de vidro, como pratos, por exemplo, e em outros de plástico, como copos, por exemplo. C. Apenas produtos de cerâmica e vidro, depois lavamos tudo. C. Apenas produtos de cerâmica e vidro, depois lavamos tudo. C. Apenas produtos de cerâmica e vidro, depois lavamos tudo. C. Apenas produtos de cerâmica e vidro, depois lavamos tudo. questões do nosso teste, vamos saber o resultado. Então, para saber o resultado, como é que vocês vão fazer? Para cada resposta A, vocês vão acrescentar um ponto. Para cada alternativa B que vocês marcaram, vocês vão somar cinco pontos. E para cada alternativa C, vocês vão somar dez pontos. Aí vocês vão somar qual foi o total que vocês fizeram e ali vocês vão ler as respostas do teste. Se vocês fizeram até 20 pontos, é preciso melhorar sua consciência ambiental e começar a tomar atitudes ecologicamente corretas, caso queira construir um mundo melhor para as próximas gerações. Se vocês fizeram de 20 a 45 pontos, você é uma pessoa antenada com as questões ambientais, mas ainda precisa melhorar e adotar práticas sustentáveis em sua vida. Mais de 45 pontos, você é um amigo da natureza e faz sua parte para reduzir a emissão de poluentes. Parabéns! Eu vou deixar um tempinho para vocês somarem o resultado e a gente já volta com a continuação da aula. Eu vou deixar um tempinho para vocês somarem o resultado e a gente já volta com a continuação da aula. Eu vou deixar um tempinho para vocês somarem o resultado e a gente já volta com a continuação da aula. Eu vou deixar um tempinho para vocês somarem o resultado e a gente já volta com a continuação da aula. Eu vou deixar um tempinho para vocês somarem o resultado e a gente já volta com a continuação da aula. Eu vou deixar um tempinho para vocês somarem o resultado e a gente já volta com a continuação da aula. Então, agora voltando aqui com a aula, esse teste é bem interessante para a gente saber se está contribuindo com a natureza ou em que aspectos a gente pode melhorar. Então, é um teste interessante para a reflexão da nossa vida mesmo. Agora, nós vamos voltar para o nosso texto da aula passada, mas agora analisando a estrutura dele, como ele foi dividido. Então, vocês vão perceber que esse texto está dividido em cinco parágrafos e cada um deles traz uma informação relevante sobre o tema sustentabilidade. Então, venham comigo aqui para a leitura dele. Então, percebam que esse é o primeiro parágrafo do texto. É um parágrafo de introdução do tema e aqui nesse primeiro parágrafo o autor do texto traz exemplos dos impactos negativos causados pelas pessoas ao meio ambiente. Seguindo lá, uma das palavras mais utilizadas atualmente para falar de meio ambiente e dos impactos negativos causados pelo homem é sustentabilidade, termo que possui os mais variados significados. Em biologia, por exemplo, relaciona-se com a capacidade dos ecossistemas de recuperarem-se das agressões do homem e até mesmo do próprio meio ambiente. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento e, nesse caso, referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades da população atual. Então, aqui nesse segundo parágrafo o autor do texto traz uma definição do que é sustentabilidade, que é o título e o tema principal do texto. Seguindo, de uma maneira geral, podemos falar que a sustentabilidade é a capacidade de manter-se. Quando utilizamos os recursos naturais de maneira sustentável, por exemplo, eles conseguem manter-se por vários anos, não se esgotando facilmente. Percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável é aquele que não provoca a escassez ou esgotamento de recursos e permite que esses atendam às necessidades das futuras gerações e também às nossas. Então, nesse terceiro parágrafo, ele continua falando sobre sustentabilidade e aqui também ele introduz o desenvolvimento sustentável. Seguindo, é importante discutir a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, porque a cada dia a mais os problemas ambientais estão afetando a qualidade de vida do homem. É comum, por exemplo, vermos nos jornais e em sites na internet a falta de água e o racionamento de energia em vários locais do Brasil. Isso não é consequência apenas de má administração, ocorrendo também em razão do uso irracional e excessivo do que nos é oferecido. Então, percebam que nesse quarto parágrafo, o autor do texto começa a inserir os argumentos dele a favor da tese que ele sustenta. Então, no quarto parágrafo, a gente encontra os argumentos que defendem a tese de que a sustentabilidade é um assunto importante a ser debatido. Aqui eu coloquei um argumento de cada cor para vocês perceberem claramente que tem dois argumentos ali, ok? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles. E no quinto parágrafo, o desenvolvimento sustentável necessita de planejamento e da participação de todas as esferas da população. É necessário analisar cuidadosamente o quanto já gastamos nos recursos e quanto ainda nos resta. Devemos também compreender que os recursos naturais podem acabar e seu uso consciente é fundamental para não comprometer a vida das futuras gerações. Então, esse é o quinto parágrafo, o parágrafo de conclusão. Então, nesse exemplo que eu trouxe, no exemplo do texto, o autor apresenta propostas de solução para o problema apresentado. O último parágrafo de um texto argumentativo também pode conter a retomada das ideias propostas na introdução e um breve resumo dos argumentos que confirmam a tese defendida pelo autor. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Antes disso, eu quero ver se vocês conseguem reconstruir o quarto parágrafo do texto. Então, para isso, vocês vão numerar as informações de acordo com a sequência lógica que aparecem no texto, ok? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Vocês vão ter que organizar o quarto parágrafo na sequência, ok? Então, vamos lá. 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 Então voltando aqui com a resposta um dos argumentos que retrata preocupação com a conservação do meio ambiente faz referência a finitude dos recursos naturais então uma preocupação com os recursos naturais no sentido de que eles têm fim, eles não são eternos. Chega uma hora que eles acabam e, para isso, é importante a gente pensar no desenvolvimento sustentável, para que esses recursos naturais não tenham fim. Então, aqui a resposta certa é a alternativa C. 2. Qual alternativa abaixo descreve corretamente a importância do desenvolvimento sustentável? A. Utilização de tecnologias para o aumento da exploração dos recursos naturais. B. Incentivo às formas eficientes de controle dos recursos naturais. Ou C. Estímulo ao consumo e ao consumismo. Então, pensem lá e eu já vou voltar com a resposta. E aí Vamos lá. 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 Desenvolvimento sustentável prega que a gente não precisa consumir tanto. Agora a questão 3. Assinale a alternativa que não apresenta uma atitude sustentável. A, separação correta do lixo doméstico, B, incentivo às ações de reflorestamento, C, aumento da utilização de materiais descartáveis. Um tempinho lá pra vocês pensarem e eu já volto. Vamos lá. 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 Voltando para a nossa questão 3. Qual das alternativas não apresenta uma atitude sustentável? A. Separação correta do lixo doméstico. Sim, né? A gente viu no próprio texto que essa é uma atitude sustentável. B. Incentivo às ações de reflorestamento. Sim, essa também é uma atitude sustentável, o reflorestamento. E a C. Aumento da utilização de materiais descartáveis. Essa não apresenta uma atitude sustentável, né? Na verdade, a gente tem que tentar diminuir a utilização de materiais descartáveis. Os que não são recicláveis, né? Agora, a nossa quarta questão. Leia com atenção a tira de Armandinho. Então, quando você vai crescer, vai cuidar da natureza? A mãe do Armandinho fala, né? E ele responde. Espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Agora, vocês vão escrever um parágrafo relacionando o tema da aula sustentabilidade com a tirinha que você leu. Então, lembre de tudo que a gente viu nessa aula, na aula passada. Tentem se lembrar e relacionar com essa tirinha que está colocada ali. Vocês podem escrever um parágrafo pequeno, de quatro ou cinco linhas. Mas tem que estar os textos relacionados. Ok? Eu já volto pra gente discutir a resposta. Obrigado. Olha a segunda aula. De quatro ou cinco linhas. Vamos lá. 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 E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Temos um encontro na nossa próxima aula e até lá.